A Força Verde da Polícia Militar do Paraná intensificou a presença nos lagos do Iguaçu para garantir a tranquilidade dos iranistas, mas também coibir crimes ambientais como a pesca predatória. As ações ocorrerão durante toda a temporada e têm flagrado muitos crimes. Centenas de quilômetros de redes de pesca e todo tipo de material predatório proibido tem sido apreendido nas ações fiscalizatórias da Força Verde, como ressalta o sargento Gadiel da equipe Força Verde. Aos infratores serão aplicadas as penalidades e sanções da legislação específica. A pesca de espécies nativas no Paraná fica proibida até 28 de fevereiro. A lista inclui espécies como bagre, dourado, jaú, pintado e lambarim. Lembrando que é nesse período que a maioria das espécies nativas se reproduz. Quem for flagrado pescando em desacordo com as restrições determinadas será enquadrado na Lei de Crimes Ambientais. A multa é de R$ 700,00 por pescador e mais R$ 20,00 por quilo de peixe pescado. Além disso, os materiais de pesca, como várias redes e embarcações, poderão ser apreendidos. As denúncias de crimes ambientais devem ser feitas através do telefone 181. Os materiais predatórios são apreendidos com a prisão em flagrante dos pescadores em alguns casos. Os peixes que são resgatados vivos voltam para as águas do lago. Em recente ação da Força Verde, até este jabuti teve a sorte de ser salvo e voltar às águas do lago para a vida em liberdade.